Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos. O primeiro compromisso é um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, na sede da ONU em Nova Iorque. Ainda pela manhã, a presidenta faz o discurso de abertura do debate de alto nível da 69ª Assembleia Geral da ONU. O tema central deste ano é a construção de uma agenda de desenvolvimento pós-2015. E a necessidade de atualizar estruturas de governança global também deve fazer parte das discussões do Brasil na Assembleia. A abertura está marcada para as 9 horas da manhã, horário de Nova Iorque, 10 da manhã aqui em Brasília. E a 1 da tarde, a presidenta Dilma embarca de volta para o Brasil. A previsão de chegada em Salvador, na Bahia, é às 10h30 da noite de hoje. E ainda nesta quarta-feira, aqui em Brasília, o Ministério da Saúde lança uma nova campanha para incentivar a doação de órgãos, além de divulgar um balanço dos transplantes no país. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.